É o vilão dos fluxos te levando pro Mandelão No toque da produção é o DJ Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo É o Henrique de São Mateus, famoso machucaxota É o paredão quem me ouve, que barulha a quebrada Paredão poderoso, o jefinho tá dominado Ela tá no ponte da GS Com as amigas O que ela quer, ela quer uma putaria DJ Henrique de São Mateus Chama essas danadinhas Henrique de São Mateus Chama essas danadinhas Pra foder da tirada e diz até o carinho do dia Pra foder do da todo e até o carinho do dia Pra foder da São Mateus até o carinho do dia Pra foder da tirada e diz até o carinho do dia Pra foder do da todo e até o carinho do dia Pra foder da São Mateus até o carinho do dia Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau Vai devagarinho no pau O toque da produção antes de Rick de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo É o Rick de São Mateus Vamos machucar, chota